Bom pessoal, preparando aqui um tutorial rapidinho de instalação das lâmpadas de LED, cuja qual não mais requer o reator, ela é ligada direto na rede elétrica. Bom, dependendo do modelo, tá? Dependendo do modelo de lâmpada, que é o caso essa aqui, eu estou usando a tubular LED T8, tá? Que é, no caso, de 18 watts, tá? Como mostra aqui, tá? 6.500K, tá? Bom, para esse sistema de lâmpada aqui, só é usado um lado do suporte da lâmpada de LED, ou antiga fluorescente, tá? O outro lado é completamente desativado, é cortado os esternos, não fica fiação nenhuma, tá? Porque a concentração da parte elétrica desta lâmpada está aqui, tá? Bom, no caso aqui, eu já cortei os fios, tá? Eu já fiz uma instalação. Bom, para facilitar na hora de instalar, tá? Como a própria lâmpada visa aqui, ó, o neutro é no lado esquerdo, e o fase é no lado direito, para este modelo de lâmpada. Bom, no caso aqui, eu coloquei um fio vermelho, que na hora de você for ligar na rede elétrica direto, você já sabe que o vermelho é o fase. No meu caso aqui, o amarelo ficou de negro. Bom, uma coisa interessante que podemos citar é assim, ó, esse modelo de lâmpada só usa um lado, certo? Bom, por outro lado, nós temos lâmpadas, como esta aqui, que é a Tashiba. Bom, a Tashiba já é diferente do sistema. Bom, ela usa, no caso aqui, como eu vou mostrar, os dois lados, deixa eu acertar o foco aqui, ele usa os dois lados do suporte. O lado esquerdo é o neutro, e o lado direito é o fase, tá? Para vocês usarem. Então, neste caso aqui, ó, para servir de alerta, esse sistema aqui serve para essas lâmpadas, tá? As que forem Tashiba, pelo menos desta aqui de 8 watts, ela usa os dois extremos. Então, se você for ligar na rede elétrica, tá? Na rede elétrica, você com certeza vai queimar a lâmpada, tá? Ou causar um curto. Então, é essencial que você use, olhe sempre quando comprar a lâmpada, como fica a rede elétrica, tá? Se ela for como esta aqui, entendeu? Como esta aqui, você faz a rede elétrica, como eu mostrei aqui, de um lado só. Se for diferente, como é o caso da Tashiba aqui, tá? Você tem que modificar a parte elétrica da carcaça da lâmpada. Como eu falei antes, usar os fios, como eu mostrei aqui, ó, o vermelho, tá? Que vem da lâmpada, é o fase, e o azul, no caso, este aqui, é o neutro. Uma dica importante é aqui, ó, coloque esse suporte aqui, plástico, é muito barato, estale os dois fios, tá? E marque qual é o fase, tá? Isso aí vai facilitar para vocês bastante, até para futuras instalações, tá? Que vocês podem mexer na rede elétrica aqui, até com ela ligada, depois que fizerem isso aqui, tá? Agora eu já vou direto com a fiação nas pontas corretas, conforme a cor. Isso ajuda muito.